A bactéria Ischerichia coli que está a matar na Alemanha pertence a uma nova estirpe particularmente agressiva e resistente a inúmeros antibióticos. Uma equipa de cientistas de Hamburgo concluiu a sequenciação do genoma com a ajuda de um laboratório chinês e agora todas as atenções estão em território germânico. É a comida alemã que está a causar esta crise. É um problema exclusivamente alemão e não comida produzida em qualquer outro sítio importada para a Alemanha, defende este professor de bacteriologia da Universidade de Aberdeen. A Alemanha registrou já 18 mortes e cerca de 2 mil contaminações. Os poucos casos conhecidos em países vizinhos têm uma relação com este país. As autoridades de Hamburgo tinham lançado a suspeita sobre os legumes importados de Espanha, particularmente o pepino. A Comissão Europeia já levantou o aviso que pairava sobre os legumes espanhóis, mas o mal está feito. A Espanha reclama indenizações e pondera apresentar queixa contra as autoridades de Hamburgo. Para os agricultores é uma catástrofe. Toda a gente bloqueou as importações de mercadoria provenientes de Almeria. Estamos a zero. Mas não é só o diferendo entre Berlim e Madrid que Bruxelas vai ter que gerir nesta crise. A questão afeta toda a União Europeia. Para já, a Rússia decretou o embargo aos legumes provenientes dos 27.